Eu louvo o Teu nome, louvo o Teu nome O nome que está sobre todo nome Toda honra ao Teu nome Honras ao Teu nome O nome que é maior que todo nome Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Exaltado Nós Te honramos nesta tarde, Jesus Cristo Eu louvo o Teu nome Louvo o Teu nome O nome que está sobre todo nome Toda honra ao Teu nome Honras ao Teu nome O nome que é maior que todo nome Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Teu nome Teu nome é vida Teu nome é vida Teu nome é esperança Teu nome é esperança em mim A esperança em mim Teu nome é amor O amor que sempre me encontra Sempre me encontra Sempre me encontra Teu nome é amor O amor que sempre me encontra Sempre me encontra Teu amor sempre nos encontra Jesus Teu amor sempre nos encontra Vamos amá-lo nessa tarde Vamos amá-lo Vamos amá-lo Jesus Tu és o meu amor maior Não existe ninguém além de Ti Não existe outro abraço Que eu queira sentir Do que o Teu Não existe outro sorriso Mais lindo que o Teu Eu sou Teu pra sempre, meu amado Eu sou do meu amado e Ele é meu Eu sou do meu amado e Ele é meu Eu sou do meu amado e Ele é meu Nada pode me separar de Ti Vamos cantar, Seis exaltados Vamos cantar, Seis exaltados 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 Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, Teu nome é esperança, a esperança de mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Eu sou do meu amado e Ele é meu, sou do meu amado e Ele é meu, sou do meu amado e Ele é meu. E nada pode me separar de Ti. Eu sou do meu amado e Ele é meu, sou do meu amado e Ele é meu, nada pode me separar de Ti. E nada pode me separar de Ti. Senhor, nós queremos devolver aqui tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, como glória e honra. Nós devolvemos todas as nossas coroas que o Senhor nos coroage. Senhor, o Senhor tem dado tanto pra essa geração, nós queremos devolver em forma de honra e glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome e toda glória, por amor da Tua bondade e da Tua misericórdia. Porque diriam as nações, onde estão os deuses deles? E nós dizemos, os deuses deles têm olhos e não veem, têm nariz e não cheiram, têm ouvidos e não ouvem. Nem som nenhum lhe saem da Tua boca. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome e toda glória, por amor da Tua boca. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome e toda glória. Aleluia 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 Cantamos Aleluia 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 Ao Rei Repete comigo Justo e Justo e verdadeiro Cante Justo e verdadeiro Fiel e conselheiro Fiel e conselheiro Meu amado está vindo Meu amado está vindo Com sede de reinar Justo e verdadeiro Justo e verdadeiro Justo e verdadeiro Justo e verdadeiro Fiel e conselheiro Fiel e conselheiro Fiel e conselheiro Fiel e conselheiro Meu amado está vindo Meu amado está vindo Meu amado está vindo Sede de reinar Reina Justo e verdadeiro Justo e verdadeiro Justo e verdadeiro Fiel e conceder Fiel e conceder Meu amado, está vivo Amado, você diz me reinar Contente de reinar Justo e verdadeiro Justo e verdadeiro Fiel e conceder Fiel e conceder Meu amado, está aqui Meu amado, seu nome é Jesus Aleluia! 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 E agora enquanto os instrumentos votam Se expresse diante dele Vamos exaltá-lo Vamos exaltá-lo Seu nome é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Seu nome é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Seu nome é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Seu nome é maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Seu nome é maravilhoso Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Seu nome é maravilhoso Seu nome é maravilhoso Seu nome é maravilhoso Conselheiro Seu nome é maravilhoso 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 Conselheiro Seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, pra eternidade, príncipe da paz, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pra eternidade, príncipe da paz, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pra eternidade, príncipe da paz, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pra eternidade, príncipe da paz, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pra eternidade, príncipe da paz, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pra eternidade, príncipe da paz, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pra eternidade, príncipe da paz, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pra eternidade, príncipe da paz, é maravilhoso, conselheiro, Obrigado.